A rebelião do grupo Wagner na Rússia do Minou encontrou em Haia para preparar a próxima Cimeira da NATO que terá lugar em Vilnius, na Lituânia. Ian Stoltenberg afirmou que a Aliança Atlântica vai decidir sobre um reforço dos sistemas de defesa, em particular nas fronteiras comuns com a Rússia e a Bielorrússia. A guerra contra a Ucrânia tem abençado divisões e criou novas tensões na Rússia. Ao mesmo tempo, não devemos underestimate a Rússia. Então é mais importante que continuemos a oferecer a Ucrânia com nosso apoio. Se Wagner deploiar seus serial killers na Bielorússia, todos os países negros enfrentam ainda maior medo de inestabilidade. Under essas circunstâncias, a deteriência e a defesa de frente é a maior prioridade. E em Vilnius, devemos tomar medidas claras que são apoiadas por todos os países membros. de outros países, estados que enviam uma mensagem clara a todos, incluindo a Moscou. A futura e direita da Ucrânia está dentro da NATO. Na longa agenda da Cimeira de Vilnius, está também a futura liderança da NATO. Várias fontes sugerem que será pedido a Stoltenberg que se mantenha mais um ano no cargo de secretário-geral da Aliança Atlântica.